Abertura Abertura É o somar de Jesus Teu ar-te recebendo Que o mundo deu mais luz Cantemos-me amor e creio Teu ar-te recebendo Que o mundo deu mais luz Cantemos-me amor e creio Teu ar-te recebendo Que o mundo deu mais luz Cantemos-me amor e creio Que o mundo deu mais luz Cantemos-me amor e creio Que o mundo deu mais luz Cantemos-me amor e creio Que o mundo deu mais luz 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 Aplausos